Você não vai mais aplicar essa medicação, porque você não apertou aqui, ó. Está girando, eu pensei que era lá. Aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó. Gente, você pode estar pegando aqui, aqui. Aqui, é só aqui, ó. Aqui, contaminou a medicação. E essa saca? Ó. 90 graus. Essa aí está 45 graus. É perpente e pular, ó. Tu. Eu já vou ver. Bora lá. Deixa eu ver. Desta. Medicação. Filho, ó. Vem aqui, assim. Medicação em M. Ó, o dedinho. Olha o dedinho. É o charme. Ó o charme. Isso. Muito bem, pai. Perpente e pular. Sim. Vai. Isso. Aqui. Você se torna a medicação, hein? Ó. O pacote. Aqui, tu não pode pegar. Não vai conseguir aspirar também. Não vai pegar aqui. Esse pacote. A sentida está ferrada. Delicadinha. Não pode. Olha, filhão, ó. Ela no meio. Ela vai fazer o celular embora, filhinha. Ela vai fazer o celular embora. Ela vai fazer o celular no bolso. Olha, eu não vou pegar. Vai. Eu pensei que era o celular de Leandro, que ela estava... Meu celular não foi bonito, hein? O meu deu 94, né? Aquele dia... Aquele dia só eu. Aquele dia só eu. Aquele dia só eu. Ai, qual é o motor? Não. Já sei. Você está com o meu hoje, tu? De repente, tem mais. Eu te curei, mas não. É assim, né? É lima, após aplicação da medicação, é testes ventricular, ó, ó, e cê é o nosso cabelo. Exatamente, injetou, tirou, não se faz mais massagem, só com a testão, faz o que é bonito, ó, mas não faz o que é. Não, faz mais uma vez, não vai acabar aí. Ó, mas se liga aí pra enriquecer. Isso, muito bem.